Não faça isso ou o seu cartão de crédito pode ser cancelado. E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal InvestiCard. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos no vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre cancelamento de cartões de crédito, especialmente Nubank, C6 Bank, Inter e Credicard. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, se for do teu interesse, permaneça no vídeo até o final, até o final. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e bora lá. Gente, sabemos que o número de pessoas que utilizam cartões de crédito no Brasil cresce dia após dia. Então, com ciência disso, nós vamos falar também sobre cancelamento de cartões, função crédito que eu estou falando. E para isso nós vamos falar sobre alguns motivos que podem levar o seu cartão a ser cancelado nesse ano de 2022. Pois, com a aquisição de novos clientes, esses clientes podem ser melhores ou piores do que os velhos. velhos clientes têm que deixar a plataforma, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É aquela questão de ciclo, né? O banco tem determinado número de clientes e daqui a pouco ele vai ter novos clientes. E desses velhos clientes aí ele vai selecionar alguns que não está dando assim. Então, esses têm que ser substituídos. Então, de certa forma, a questão, né, os cancelamentos sempre vão existir dentro dos bancos digitais ou dos bancões. Aqui no caso, nós estamos falando principalmente entre Nubank, Banco Inter, Credit Card e C6 Bank. E nesse vídeo vou trazer para vocês aqui motivos que podem fazer você, qualquer hora, abrir sua plataforma dessas instituições ou de outras instituições e não ver mais a opção crédito lá. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos falar aí sobre esses motivos pelos quais o seu cartão de crédito dessas instituições que eu falei ou de outras instituições aí não sendo excessivamente apenas bancão, tá? Banco Digital também pode fazer isso daí. E na maior parte das vezes eu vejo o Banco Digital cancelando mais cartões do que os bancões. Então, o primeiro motivo é a falta de atualização de dados pessoais. Isso pode levar aí a um desinteresse comercial ou até mesmo um cancelamento. O banco pode simplesmente te dar um aviso prévio e te notificar. Em alguns casos, eles nem notificam. Já cancelam o seu cartão. Porém, eu estou utilizando aqui os dados de uma instituição que trouxe uma pesquisa sobre isso. Porém, eu vou dizer pra você que essa questão de atualização aí é um pouco mais difícil de você ter o seu cartão cancelado por esses motivos. Eu acho um pouco difícil isso aí acontecer, a menos que existam alguns dados divergentes seus com a Receita Federal, o órgão competente aí por a questão de CPF, de CNPJ, essas questões aí. Se tiver algum problema lá, possa ser que você receba um desinteresse comercial, um cancelamento do seu cartão de crédito por esse motivo. O segundo motivo, pessoal, é em caso de suspeita de fraude. Isso pode acontecer muito, mas muito mesmo. E que casos são esses? Fraude é o seguinte. Existem muitas instituições como o Itaú que, às vezes, as fraudes que são consideradas pelo contrato da instituição é esse aqui. Tá vendo? Maquininhas de cartões que estão vinculadas ao mesmo CPF ou ao mesmo CNPJ da instituição. Por exemplo, essa maquininha aqui da Tom ou essa maquininha aqui do PagBank está vinculada ao meu CPF de Irago do Barbosa. E eu tenho um cartão, por exemplo, vou pegar aqui o meu DM Card, né? Um cartão, só um exemplo, gente. O meu cartão DM Card, que é um cartão, aquele que eu recebi lá de presente, não é um cartão de verdade, é só um exemplo de cartão. Eu sempre vou estar utilizando ele por não ser um cartão de verdade, tá, pessoal? É só um exemplo aqui para a gente gravar vídeo e trazer. Esse cartão aqui é meu, está no meu CPF e a maquininha também está no meu CPF. Então, tem muitos brasileiros que utilizam, tem brasileiro hoje que faz o seguinte, ele paga a fatura do cartão e depois que ele paga a fatura ele passa o cartão na maquininha. Existem algumas instituições que não ligam para isso. O importante é você pagar a fatura em dia. Se você está pagando a fatura em dia, você, no caso, está dando lucro para eles, porque você está pagando juros também para a empresa da maquininha. Tanto para a empresa da maquininha, quanto para a empresa emissora do cartão. No caso da credit card que pertence ao Itaúni Banco, que é muito rígido e muito categórico quanto a isso, você fazer esse procedimento pode levar, sim, ao desinteresse comercial, um cancelamento do seu crédito mediante a instituição credit card. Outra instituição bem rígida quanto a isso é o Nubank. O roxinho, ele é bem categórico quanto a isso. Ah, mas eu faço isso já tem um tempo e não acontece. Possa ser que você é uma exceção, mas eu não aconselho ninguém fazer isso, tá pessoal? Se você tem um cartão de crédito e você é uma pessoa que tem esse costume de estar tirando o limite com a maquininha ou até mesmo em algumas carteiras digitais, eu aconselho você colocar as maquininhas do CPF de outra pessoa que mora com você. Sua esposa, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, não sei, para que não dê algum problema. Essas são conhecidas como fraudes por algumas instituições, tá? E isso pode conter lá no contrato de adesão do seu cartão que muita gente não lê. A maior parte das pessoas não lê. 99% das pessoas não lêem contrato de cartão de crédito e não estão nem aí para isso. Tem gente que é tão ignorante a ponto de dizer assim, ah, o que importa é eu pagar. E não é, pessoal, tá? Principalmente para as empresas do Itaú Unibanco. Por quê? O Itaú tem lançado as opções de você utilizar o seu cartão de crédito dentro da plataforma deles, dentro do aplicativo Credicard. Dentro do aplicativo Itaucard. Existe essa opção lá dentro do It, para você utilizar lá. Por quê? Se eles estão colocando essas opções lá dentro, é porque eles têm intuito, interesse de que você, cliente do Itaú, da Credicard, do IT, utilizem os seus cartões lá dentro. Então, eles podem criar uma cláusula contratual dizendo que se você utilizar fora dos mecanismos das instituições que pertencem ao Itaú, seja tido como fraude. Então, seu cartão pode ser cancelado, tá? Porque o contrato é feito pela instituição. Então, muitos ignorantes vão dizer que o que vale a pena é você pagar. Porém, o contrato, ele está estipulado lá muitas cláusulas que você pode perder o seu cartão, caso você faça alguma coisinha que para você é certo, mas para o contrato não é tido como certo. Para eles é fraude, tá, pessoal? Outra razão que pode fazer com que seu cartão seja cancelado é o descumprimento dos termos de uso, que basicamente é isso que eu falei anteriormente, descumprindo ali as cláusulas contratuais. O que as cláusulas contratuais do seu cartão de crédito falam para você? Se você nunca leu, eu peço que você peça, entre em contato com a instituição e peça uma nova via desse contrato e dê uma lida lá para você saber, porque cada contrato é diferente um do outro. O Itaú tem um tipo de contrato, a Credicard tem outro tipo de contrato, o Itaú tem outro tipo de contrato, o Nubank tem outro tipo de contrato e as instituições podem montar esse contrato conforme elas queiram, tá, pessoal? Colocando ali uma cláusula que você pode estar adulterando ela e para eles isso daí é uma quebra do contrato e o seu cartão pode ser cancelado sim. Outro motivo que pode cancelar o seu cartão, pessoal, é CPF negativado. Vamos supor que você tem o cartão que eu estou usando o meu DM Card e você tem outros cartões, mas o seu nome ficou negativado em outros cartões, tá? E isso pode fazer com que o seu cartão seja cancelado por essa instituição aqui. Então, tome cuidado aí em não deixar o seu CPF ser negativado, tá? Por último e não menos importante, aquilo que eu já falei, informações desencontradas lá na Receita Federal, que não batem, tá? Você fez uma alteração no seu nome e não alterou na Receita Federal. Você mudou de paternidade, tem gente que descobre quem é os pais já depois de velho e modificam isso daí no registro de nascimento e essas alterações não são colocadas lá na Receita Federal, no teu CPF, na tua CNH, nas informações que estão lá. Então, é divergência de informações com a Receita Federal. Isso pode cautelar no cancelamento do seu cartão de crédito, tá, pessoal? Então, foi essas informações. Eu relacionei aqui apenas os motivos principais que podem resultar no cancelamento do seu cartão de crédito. Se você gostou do nosso conteúdo, das nossas informações, deixa o teu comentário aqui embaixo e a gente sempre vai procurar trazer conteúdos relacionados a isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Eu fico por aqui, ó. Beijo. Tchau, tchau.